Reportagem do Fantástico sobre roubo de fios de cobre, isso mesmo, o rapaz que ele comandou um esquema, uma quadrilha de roubo de fio de cobre e construiu um império. Vamos dar uma olhadinha na reportagem do Fantástico, em seguida a gente volta pra conversar. Eu sou o Gabriel Subinsk, publicitário, designer gráfico, empreendedor há 17 anos, sempre vindo aqui comentar as principais notícias do dia. Hoje comentando de um cenário muito massa, estamos aqui gravando direto de Canela, no Rio Grande do Sul, comentando essa reportagem do Fantástico sobre esse roubo de fios de cobre, desse cara que construiu esse império, mansões, carros, apenas roubando fios de cobre. Vamos curtir a reportagem, na volta a gente conversa, mas deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é sempre muito importante pra gente continuar vindo aqui e comentando as notícias e fazendo esses comentários. Vamos ver a notícia e vamos comentar na sequência. Era uma vez, uma história de novela, um homem que construiu um império, achava que era o dono do mundo, mas antes que ele pudesse fazer a próxima vítima, uma investigação policial não deixou pedra sobre pedra. Era um cambalacho, envolvendo o roubo de toneladas de fios de cobre. Você vai acompanhar a trajetória do Rei da Sucata. Avião, hotéis cinco estrelas, mansão de 3 mil metros quadrados. Polícia! Quem é o homem conhecido como o Rei da Sucata, suspeito de fazer fortuna com um esquema de roubo e venda de cabos de cobre? Então, inacreditável, se tu na tua casa um dia já ficou sem internet, já ficou sem luz, tu saiba que é por causa desse tipo de pessoa que rouba o fio de cobre. Imaginava que as pessoas roubavam os fios de cobre aí da tua volta pra ficar, pra comprar drogas, pra esse tipo de coisa. Não, o rapaz tava construindo um império. É inacreditável como alguns setores, algumas pessoas conseguem articular todo o cenário, articular uma vida criminosa como se fosse uma empresa pra ficar rico. E se ele tivesse utilizado esses dons, essas habilidades que ele utilizou nesse esquema de roubo de fio de cobre, uma atividade, entre aspas, do bem, ele realmente seria um belo empresário em algum outro tipo de ramo aí. Mas não, ele acabou, se a gente for analisar bem, ele preparou um esquema, ele tinha funcionários, ele tinha contabilidade, ele tinha o sistema de distribuição e venda, de acúmulo de dinheiro, de compra de bens. Então ele funcionava realmente como uma empresa normal deveria funcionar. Aliás, acredito que ele funcionava, ele articulava e a empresa dele era muito mais saudável que muita empresa honesta por aí. É óbvio que ele tava cometendo um crime, que é tudo irregular, tudo isso a gente tem que entender. Mas a gente tem que ver, de repente, ouvir alguns métodos que ele utilizou pra tentar utilizar. Ele era organizado, ele tinha uma relação ótima com seus funcionários. Eu tô chamando aqui de funcionários, mas eu acho que seria mais comparsa essa palavra certa. Ele formou todo um esquema, toda uma quadrilha e assim ele ganhava dinheiro. A gente às vezes vê muitas empresas aí saudáveis que não tem essa organização e poderiam ter a mesma organização que esses criminosos têm e poderiam ganhar dinheiro. E tu, o que achou dessa reportagem, achou desse cara que construiu esse impédio todo roubando fios de cobre? Deixa aqui nos comentários, que eu vou estar aqui nos comentários também pra gente discutir e debater. Certo? Muito obrigado, voltamos amanhã com mais um vídeo comentário das principais notícias do dia. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.